Sou uma das bandas brasileiras mais acarinhadas pelo público português e por isso já estava na hora de regressarem a Portugal para dois mega espetáculos um no Coliseu do Porto, o outro no Coliseu de Lisboa Sabe quem é que eu estou a falar? Os Nath e Ruth Meninas, é a primeira vez que vão ver Nath e Ruth ao vivo? Eu é a terceira vez, é o terceiro ano consecutivo A mim ainda é a primeira Vocês os dois que ainda não viram, o que é que esperam deste concerto? Um concerto super relaxado, super chill E aqui quem já conhece, quem já esteve três vezes, não é? É a terceira vez, o que é que tu podes falar sobre a banda? Não sei, eu sou fã de Nath e Ruth já há muito tempo e eu não posso perder um concerto, eu gosto mesmo muito E gosto dos concertos que eles dão, fazem um espetáculo super fixe Estou cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor Olha, isto é um aspecto também daqueles clássicos dos Nath e Ruth já tem anos e anos? Sim, claro Por exemplo, quando você se foi chorei E há fãs para tudo, mesmo para vir ao concerto dos Nath e Ruth no próprio dia de anos, parabéns! Às duas, fazem anos! E nada como celebrar da melhor maneira, não é? Claro, claro que sim Isso quer dizer que são fãs há muito tempo? Há muito tempo, desde o Fevereiro que depois comprámos os bilhetes e entretanto, pronto, cá estamos É a primeira vez? É a primeira vez E então as expectativas estão em alta? Em alta, sim Sim, hoje é o final de tudo Portanto, estamos com alta expectativa que seja um concerto memorável O que é que podem dizer a quem está lá em casa e que não conhece bem Nath e Ruth? Para mim é a minha banda favorita Portanto, quem gosta de reggae e isso assim, acho que é fantástico É único Exatamente, pronto Eu perdi o concerto quando eles estiveram cá, o último concerto em Troia Portanto, a expectativa era mesmo não perder o próximo concerto em Portugal E desde o primeiro dia, assim que eles anunciaram na página do Facebook Eu estava a seguir a página, recebi o alerta e no primeiro dia comprei o bilhete E porquê que eles são tão especiais? Pelas músicas, pelas letras, não sei, é tudo É um misto de... É muito boa vibe É muito boa vibe Então, eu já sou fã há alguns anos E queria muito que eles viessem em Portugal, não quis perder a oportunidade Mas eles já viram cá várias vezes, é a primeira vez que vai vir ao vivo? É a primeira vez que vou ver E as expectativas estão em alta ou não? Estão muito em alta, sim Já estava muito ansiosa por isto há muito tempo É? Sim E quais as suas músicas que espera mesmo ouvir aqui hoje? Sinceramente, eu gostei muito do álbum novo, do Indy Cristal Mas sempre fui mais fã das músicas mais antigas Mais do início E pelas todas que conhecemos da rádio Exatamente E claro que o Palco Record não podia perder a oportunidade de falar com esta banda Que já é da casa E é sempre bom regressar, não é? Muito bom regressar a Portugal Desde 2005 Que a gente foi a primeira vez Depois disso, primeira vez em Cascais Tivemos de novo em Cascais nas festas do mar Aquelas 50 mil pessoas, foi lindo também E agora é a primeira vez nessa casa icônica Que é o Coliseu Muito feliz Pessoal, parece que aqui já esgotou os ingressos Bastante antecedência E tem tempo que a gente não toca em Lisboa Então, está todo mundo esperando bastante Inclusive a gente Uma coisa que todos os vossos fãs disseram lá fora É que o que mais vos caracteriza é a boa onda É mesmo isso que vocês pretendem transmitir? Sim, acho que já virou uma marca registrada nossa Até transcendeu um pouco a música É a nossa energia positiva É isso aí E hoje vamos poder ouvir várias músicas já muito conhecidas de todos Músicas também já antigas Mas também o vosso novo álbum Indi Cristal, não é verdade? Vai sair um novo agora na próxima semana no Brasil Chamado I Love Que a gente juntou duas turnês Estamos juntando Está com o estúdio agora em Brasília Aí surge música e a gente grava, né? Aí em janeiro tínhamos uma música para gravar E aí tem outra, tem outra, tem outra Daqui a pouco tinha um disco Então vamos lançar, né? E para o Matt Sim, a gente está muito feliz com todas as músicas Inclusive já tem três músicas que foram já lançadas, né? Já estão nas redes E duas delas estarão hoje no show de hoje também Músicas novíssimas saindo do povo Grandes surpresas, então só tenho a desejar muito boa sorte E muito obrigada Obrigado a vocês todos, Portugal Reggae 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 Obrigado.